Boa tarde, estamos aqui com um conjunto de motores da PPA DZR1-4, analógico, de cremalheira e um difuso. Estamos aqui para fazer a demonstração do funcionamento. Os dois portões abrem o mesmo controle, um botão para a direita e um para a esquerda. Esse acabou de abrir o difuso. Estou notando que isso aí é um portão de velocidade normal, tá? Para você poder comparar com um portão de velocidade mais rápida depois. Esse é o deslizante. Mais um serviço entregue da JR Portões.